Quero cumprimentar a vossa excelência, senhor deputado Traiano, mesa diretora, todos os deputados e deputadas, todos e todas que acompanham pelos meios de comunicação, cumprimentar os nossos visitantes, sejam sempre bem-vindos e bem-vindas à Assembleia. E nós estamos com o plenarinho hoje lotado de agentes penitenciários do Estado do Paraná. Foi uma solicitação do sindicato, nós fizemos o requerimento, a mesa diretora prontamente acolheu e a Assembleia hoje está sediando a Assembleia do sindicato dos agentes penitenciários, nesse momento lá no plenarinho. Depois, o deputado que ainda não pôde ir lá, se puder ir na sequência, dar apoio, é muito importante. Então, os agentes penitenciários trouxeram esse documento para a Assembleia, que diz o seguinte, deputado, o sistema penitenciário e a segurança pública precisam de você. E aí eles vão mostrando que em 2010 o Paraná tinha 14 mil presos e tinha 4.131 agentes penitenciários. Hoje o Paraná tem 21 mil presos e houve uma redução, hoje são 3.098 agentes penitenciários. Houve uma redução de mais de mil agentes penitenciários, quando, no mesmo período de nove anos, aumentou o número de presos. Então, está muito difícil para os agentes penitenciários darem conta desse trabalho que é muito importante para a sociedade paranaense. Também, além de pedir concurso público para repor pelo menos mais mil agentes penitenciários, os agentes venham a esta casa para pedir o apoio, para que possamos ajudá-los a fazer tramitar com rapidez o plano de carreira, que ainda tramita no Poder Nacional. Precisa sair da Secretaria da Administração, ir para a Casa Civil e chegar aqui na Assembleia, para que possamos aprovar uma carreira que é necessária. Por quê? Porque o agente penitenciário, ele tem uma função especial, tem especificidade no trabalho deste profissional. Portanto, ele não pode ficar sem carreira. E hoje, ele está no quadro do Poder Executivo. Está no QPP, quadro próprio do Poder Executivo, que é o quadro geral. Ele não pode ficar lá. Ele precisa ter carreira. Como alguns estados já fizeram e fizeram muito bem. Então, a escala de trabalho deles é diferente. A jornada é diferente. A formação é diferente. Então, é muito importante que nós, deputados aqui, nos unamos aos agentes penitenciários para que o governo apresse o envio da mensagem para esta casa e possamos aprovar. Aqui, já acompanhamos a aprovação de plano de carreira, por exemplo, específico para a saúde. Porque também na saúde tem especificidade. E aqui está o deputado Michele Caputo, que era secretário de saúde na época e entendeu a importância de ter a carreira própria para os trabalhadores da saúde do Paraná. E foi desmembrado. E temos a carreira. Também, nós fizemos na educação o plano de carreira para os funcionários de escola. Estavam também no quadro próprio do Poder Executivo. Eu estava presidindo a APP naquele momento. E nós tivemos, então, em 2008, a aprovação do plano de carreira específico, próprio para o funcionário que é agente educacional no Estado do Paraná. Então, isto é possível. Tem o nosso apoio. E nós queremos, neste momento, então, fazer um apelo ao governador Ratinho Júnior para que apresse o envio desse projeto importante reclamado pelos agentes penitenciários com o apoio unânime desta Assembleia Legislativa. Também, senhor presidente do Tempo, o que me resta, quero aqui trazer uma preocupação grande de todos os funcionários públicos do Estado do Paraná. com relação ao SAS, que é o Sistema de Assistência à Saúde do Servidor. O SAS está demorando muito para marcar uma consulta, para marcar um exame, para marcar uma cirurgia. Eu tenho recebido, de vários servidores, reclamação. E uma professora aposentada, que eu não vou declinar o nome dela aqui, mas ela me telefonou há poucos dias, mostrando a dificuldade que um servidor está encontrando para marcar uma consulta. Professora, por exemplo, que procurou marcar uma consulta com um médico ginecologista, procurou agora em agosto, na primeira quinzena de agosto, foi marcada para fevereiro do ano que vem. Evidentemente, quando chegar a fevereiro, ela já não vai precisar mais dessa consulta. Já teve que arrumar, até emprestar do dinheiro, para pagar uma consulta particular. E aí, quando esta professora aposentada foi reclamar, lá no hospital, aqui de Curitiba, inclusive, a atendente disse para ela, tem gente que não comparece na consulta. Claro, você marca para três, quatro, cinco, seis meses. Evidente que depois a pessoa já não precisa. Alguns não comparecem porque estão mortos, porque já faleceram. Não conseguiu esperar a consulta. Por isso não comparece, nem consegue avisar que ele não vai mais. Então, esse sistema, desde a sua criação no governo Jaime Lerner, nós denunciamos, condenamos este modelo. Ele só interessa para alguns, porque para o servidor público ele não é bom. porque independente de quantos servidores o hospital atender durante o mês, ele receberá do mesmo jeito, o mesmo valor, o cheque cai na conta, do mesmo jeito. Ora, quanto menos o servidor o hospital atender, maior é o lucro ao ferido por esse hospital. Então, para ganhar mais, atende-se menos. Esse modelo nunca funcionou no Estado do Paraná. Por isso, precisa ser mudado. Não pode continuar assim. Então, eu quero aqui, mais uma vez, propor, agora com um governador novo, porque não era, o Ratinho não era governador no passado, mas agora ele é governador, pode atender esse pleito dos servidores e modificar esse sistema para que o servidor possa ser atendido enquanto está vivo. Então, quero registrar aqui o nosso pedido, o nosso apelo ao governo do Estado para que apresente uma proposta. Aliás, os servidores já apresentaram e está protocolada uma proposta. Uma proposta que é boa para o Estado e para o servidor. Tire essa proposta da gaveta, encaminhe aqui para a Assembleia Legislativa e nós daremos coisa de aprová-la aqui em tempo recorde para melhorar o sistema de atendimento à saúde do servidor do Estado do Paraná.